Você aí, gosta de apostar no csgo.net, mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C5 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo o depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Falei pessoal, beleza? Ainda mais vídeo pessoal. Código C5 ativo 30% de bônus em brinde de R$8 para vocês. Formulário na descrição. Pessoal, estamos com R$1.000 hoje aqui. Está tendo evento aqui no csgo.net. Cara, vamos fazer o seguinte. Estamos com R$1.000. Vamos hoje abrir aqui caixinhas do Samurai. Faz tempo que eu não abro esse caixinha. Vou começar abrindo 2 de 10 aqui e depois vamos abrir de menos de 2, 3x. Bora lá. A caixinha tem 26,80% de profite. É uma portidade bem legal. Porém, é uma caixa muito cara. Custa R$30. São poucas skins que realmente pagam bem aqui. Não sei se é uma caixa legal. Olha, de começo aqui a gente tomou um prejuízo de R$200. Então, essa caixa aqui é muito arriscada. É muito arriscada. Principalmente se você for querer abrir 10 aqui. Tem gente que deposita bastante e gosta de arriscar. Ó, veio uma luva. Veio uma Asimov. Mesmo assim não pagou, tá? Então, essa caixa aqui é bem arriscada. Vamos abrir duas aqui de uma vez. Eu, sinceramente, não sei se é uma caixa boa pra abrir 10. Tem muita skin que não paga nessa caixa. Tem skin de 1 dólar numa caixa de 30. É bem arriscada, mas se der bom também, quando dá bom, dá muito bom. Tem muita skin cara nessa caixa aqui. Tem muita skin interessante. Então, vamos ver o que a gente consegue hoje aí. Ó, aqui foi horrível. Por enquanto, só prejuízo. Vamos ver. A gente vende tudo e abre de novo pra tentar a sorte aí. Bora lá. Ó, veio uma Kizum Web. Uma caquinha. R$165, R$200. Beleza, deu um profitzinho nessa abertura. Agora vem o Epinote, uma Bloodshot. Prejuizaço. Vender tudo. R$714, estamos no prejuízo aqui. A gente perdeu de R$770 pra ter R$1.000 ali. Então, estamos no prejuízo. Porém, vou vender tudo e vou abrir aqui de 5 em 5. Bora lá. Cara, tem skins interessantes. Eu como tô de Angle, Unitai de algumas bubolas aqui, essas facas, Hot Rod. Não tem nenhuma skin, acho que, muito absurda nessa caixa. Eu, pelo menos, não lembro de ter visto nenhuma muito absurda. Isso não é ruim, tá? Por que você é uma caixa cara e ter skins medianas, tem chance maior de vir essas skins medianas. Então, não é uma coisa ruim. Ó, R$134 gastando R$161. Tirando o bônus aí, praticamente se pagou. Vamos ver aqui, mais 5. Cara, aqui foi horrível. R$24. R$24. Uma Estileto Slaughter ali. Uma Crimson, seria interessante. É. Não tá sendo muito interessante pra gente ter essa caixinha não, cara. Já foi bem melhor. Mesmo com uma porcentagem alta aí, não tem muita skin que paga várias caixas. Eu acho que o segredo pra essa caixa aqui é uma em uma, velho. Acho que é isso mesmo. É abrir de uma em uma e ver se vem o Profit em uma caixa. O problema disso é que eu não gosto de abrir de uma em uma. Na minha opinião, a chance da ruim é maior. Quando você abre duas, tem um dobro de chance de ganhar uma coisa que paga duas caixas. O problema é que aqui tem pouco. Sinceramente, pelo valor dessa caixa, eu não recomendo ela. Tem caixas muito melhores e mais baratas no site. É uma caixinha que um inscrito pediu pra testar. Ela já teve dois valores diferentes, mudou recentemente de novo. A porcentagem dela mudou também, só que... Sinceramente, tá bem ruimzinha essa caixa. Claro que eu posso estar tendo muito azar, você pode ter muita sorte. Você pode abrir quatro aqui e ganhar quatro skins absurdas. Porém, é bem arriscado de ganhar uma coisa assim de 13, de 7 dólares. Realmente é um risco bem grande que eu não acho que vale a pena, velho. Prejuízo, prejuízo. Sinceramente, com 30 dólares, em vez de abrir essa caixa aqui do Samurai, Cara, 30 dólares. Eu iria muito na Team Spirit, na Aquarium aqui. Em caixas, em várias caixas mais baratas, como a Jin. A do Starbucks aqui. A do Mortal Kombat. A Blood Budge é uma caixinha bem legal, já deu bom pra gente algumas vezes aí. Não sei como que ela tá, faz um tempinho que eu não testo ela, tem que testar mais. Ela tem quase a mesma pegada do Samurai ali. E já deu bastante bom pra gente. Tem um valor ínfimo, bem menor do que aquela ali. Ó, bem interessante, profite aqui. Então, cara, sendo sincero pra vocês, não é uma caixinha que eu recomendo e nem abriria, tá? Bem balanceada essa caixa. Espero que ela acabe logo e saia do site e entre uma caixa melhor no lugar dela. E é isso. Esse foi o vídeo. Fiz o teste que eu escrevi pro vídeo aí, sincero. Não recomendo. É isso. Ódigo C5. Valeu. Falou. Fui. Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C5 em seu depósito. Além de ganhar 35% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha. De forma garantida. Tá esperando o quê? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4.net.